Com vocês as Pagas do Goqueiro! Para onde eu entrei, é reespeira. Muitos finos da missa, filhos, e ser, perder, ser, tem você, não pode matar. Eu grave, eu só sei porque você não me deu, aí quem vai ficar no meu caldo. E aí, rapaziada, vamos abrir aquela roda ali, ó Abre a roda aí Isso, vai ficar bonito Quando eu falar já, vocês voltam pra fuder aí Ó, só quando eu falar já, cara E aí, rapaziada, o que você faz? E aí, rapaziada, o que você faz? Abre a roda aí